Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael e sejam bem-vindos ao canal Economia Descomplicada. Hoje vou falar um pouco sobre a inflação. Além disso, vou deixar um bônus no final do vídeo. Então, fique até o final. O que é a inflação? A inflação é basicamente o aumento geral dos preços para o consumidor em um determinado período de tempo. Com isso, ela acarreta na diminuição do poder de compra da população, por desvalorizar o dinheiro. Exemplo, você tem uma nota de 100 reais na carteira e depois de um ano essa mesma nota terá o seu valor reduzido pela inflação. Ou seja, é preciso de mais dinheiro para comprar os mesmos produtos. E não é porque subiu o preço de apenas um único produto, ele está inflacionado. Por exemplo, se a banana subiu e as demais frutas não subiram, isso dificilmente será uma inflação. Neste caso, pode ser uma dificuldade naquele período para produzir a banana. Por exemplo, uma praga na lavoura. Se caso muitas frutas subirem de preço em determinado período, é bem provável que haja inflação. Por exemplo, por causa de uma alta demanda dos consumidores pelas frutas ou mesmo pela alta do preço dos combustíveis, cujo transporte ficou mais caro. Agora vamos aos tipos de inflação. Inflação de demanda. Quando as pessoas estão comprando muito um determinado produto ou serviço e a oferta que uma empresa ou várias empresas fazem, não consegue atender os consumidores. Um exemplo do momento é a demanda crescente pelo álcool gel por causa do coronavírus. Assim, com maior demanda dos consumidores, o preço do álcool gel irá subir por causa de sua baixa oferta do mercado. O álcool gel vai ficar mais escasso e mais caro. Inflação de custos. Vamos ao exemplo. Um carro para ser fabricado necessita de uma série de itens. Um desses itens é o pneu que necessita da borracha para ser fabricado. Se o produtor está com dificuldade na extração de latex para produzir a borracha, logo o preço da alta dos pneus será incorporado ao carro. É claro, ficando mais caro o carro ao consumidor. Inflação inercial. A inflação inercial decorre da inflação do período passado. A acumulativa, por exemplo, da inflação dos meses no decorrer do ano, que irá trazer uma média da inflação anual. Por exemplo, reajustes anuais de mensalidades de faculdade, de planos de saúde, ou mesmo o salário do trabalhador, tem um aumento devido ao acúmulo anual da inflação. Ou seja, a inflação acumulada anualmente vai gerar o aumento de salário da população. Com isso, o Banco Central necessita de mais impressões de dinheiro para a circulação. E assim é gerado mais inflação. Porque as pessoas têm mais dinheiro para consumir. A inflação do passado gera a inflação do futuro. É um processo que se retroalimenta. Inflação estrutural. Acontece quando os custos para se produzir um produto ou serviço ficam mais caros para o consumidor. Exemplo. A infraestrutura que encarece o transporte de mercadorias, pois as estradas do Brasil são cheias de buracos, ou mesmo sem asfalto. Outro exemplo é o preço do combustível, com altos impostos e sempre com preços elevados. A inflação estrutural é a somatória desses problemas que acarreta maior custo para o consumidor. E com maior demanda pela população, mas havendo a dificuldade para produzir, a inflação sobe e encarece o produto para o consumidor, pois a demanda é maior que a oferta. Agora eu vou falar do bônus que eu mencionei no início do vídeo. Falando em inflação e em dinheiro, vou deixar no link da descrição uma videoaula gratuita sobre como trabalhar em casa, com o mercado de afiliados, divulgando aqui na internet produtos físicos e digitais, apenas tendo um computador, um celular. E o melhor disso tudo é ter a possibilidade de trabalhar em casa. Então clique no link da descrição para conhecer o mercado de afiliados. Meu nome é Rafael, eu já vou me despedindo e até o próximo vídeo.